Porque pessoas com deficiência fizeram uma visita guiada na exposição que homenageia Moraes Moreira, um programa de arte com acessibilidade e inclusão cultural. Para essas pessoas aqui, a maneira de ver o mundo é completamente diferente. Por diversos motivos, elas não têm a visão. E a gente vai seguindo nossos caminhos, pulando barreiras, catando as pedras e quando a gente vai ver, a gente já está longe. Imagine então para eles visitarem uma amostra da envergadura de Mancha de Dendê Não Sai, que homenageia Moraes Moreira. É para isso que entra em ação a tecnologia. Várias camisas de time de futebol estendidas em cordas de varal. Uma junto da outra, formam um mural que reveste a parede. Além de colocar todos esses textos, que vocês estão vendo, né, aqui, em todas as paredes dessa exposição, a gente vai pegar esse áudio e colocar num QR Code. Então a pessoa pode chegar, que é uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, se ela vier sozinha para a exposição, ela vai com o celular dela, faz a leitura do QR Code e começa a escutar o áudio. E assim ela tem acesso a toda a exposição. Esse grupo foi formado através de uma rede social e com uma galera já acostumada a lidar com esse público, para que juntos possam fazer visitas guiadas a locais que ofereçam acessibilidade, como é o caso do Museu de Arte da Bahia. A gente sempre tinha essa vontade de trazer essas pessoas que precisavam para esses espaços de cultura. Cinema, teatro, museu. E aí formamos o grupo do WhatsApp, que se chama Saídas Culturais Acessíveis. É um grupo também que está no Instagram, qualquer pessoa pode entrar, pode acessar. O resultado é essa vontade deles de sair atrás do trio. Eu sou dos baianos, então acho que é bacana, a gente que gosta da música, que gosta da história, ver na frase, até imposta do título daqui, né? Mancha de Dendê não sai. Antônio se surpreende com detalhes da exposição sobre alguém que ele conhece. Boa, cara, foi legal demais, né? Recordar um grande artista baiano que inovou o carnaval, primeiro cantor de trio, né? É chance também para pessoas como Dona Iune. Mesmo precisando usar uma cadeira de rodas, nada impede de curtir a experiência. É muito rica, né? De muita propriedade. Quando ele cantava, é coisas que estão acontecendo agora. Quer dizer, não só ele, como também outros cantores, né? São coisas que realmente agora que está vindo, atona. É muito importante que os agentes culturais da nossa cidade e de outras, que eles estejam sempre alertas com relação a isso. Se eles têm um produto cultural e querem mostrar isso para o público todo, vamos abraçar todos os públicos. E de que forma eles podem fazer isso? Oferecendo acessibilidade. Fico até emocionada porque eu saio com muito, mas é a primeira vez que eu venho no museu, assim, com audiodescrição, né? E é acessível. Eu sou o amor na cabeça, aos pés, eu sou, eu sou, eu sou o amor.